O 17º GBM recebeu a visita da senadora Damares Alves e do deputado distrital Rogério Moldacruz. Na oportunidade, eles conheceram as instalações e o deputado elogiou e agradeceu os serviços prestados à sociedade e se colocou à disposição para procurar soluções para ajudar a unidade de São Sebastião. Legenda Adriana Zanotto